Na aula anterior a gente já criou algumas tabelas aqui, né, de dimensões, agora vamos criar nossa tabela de fato, né, só para renomear e deixar bonitinho, eu vou pegar lá das nossas tabelas aqui, ó, vou dar um F2, vou dar duplo clique, né, nela aqui só para a gente renomear, vou colocar um de underline na frente, né, de underline, para a gente saber que é dimensão, né, de underline categoria, vou colocar aqui também, né, de underline país, para a gente saber que é tabela dimensão, né, deixar bonitinho e bem intuitivo também, né, esqueci de colocar essa parte aqui, beleza, de underline produto também, né, Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo, só para deixar tudo bem organizadinho, bem bonitinho também, ok, underline país, ok, também, e aí a fato a gente vem colocando aqui agora, vou dividir a tela novamente, né, para a gente criar as nossas tabelas ali de fato, beleza, eu dei uma redimensionada aqui só para a gente deixar bem bonitinho aqui, né, deixar tudo no meio aqui e depois a gente dá aquela organizada, então a nossa tabela de fato vai ser o que? fatos que ocorrem em um período, né, então se não tem fatos que ocorrem, que se repete, então são ali, é, tabela fato, então você tem uma venda, essa venda foi registrada a tal hora, no outro dia teve uma venda, ou no outro minuto, no outro segundo, né, na outra hora teve mais uma venda, então são fatos ali que acontecem, né, já que a gente separou tudo aqui por dimensão, o que sobrou a gente vai colocar na tabela de fato, então vai ser aqui a nossa data, o ID da venda, que é mais aqui para frente, né, a gente, o ID produto, vamos ter o custo de fabricação, idade vendida, preço total, tudo referente aos dados de venda, né, aos números ali de vendas, que não são separados por categoria, né, então já vamos criar isso aqui na prática também, vou, é, no nosso Power Architect também, ó, vou salvar esse projeto, né, salvei ele aqui, eu esqueci de salvar, né, esqueci de salvar na aula anterior, mas eu já vou salvar ele aqui agora, na nossa pastinha de material, né, projeto 2, você vai ter acesso a todo esse material também, né, toda a nossa estrutura ali, então eu salvei, vou deixar junto ali, vou colocar, é, o nome aqui, ó, de modelagem DW, né, vou deixar lá só para você, quando precisar, você consegue, é, acessar esse material também, então eu salvei, vai deixar tudo bem, guardadinho lá para você, e você pode acessar lá depois, agora vamos à nossa tabela de fato, aqui no nosso Power Architect, já vou criar uma nova tabela, e já vou inserir as colunas ali, né, quando aparecer, então eu vou clicar no T, nova tabela, e essa tabela vai se chamar fato, underline, vendas, fato de vendas, né, e aí depois você pode dar o nome bonitinho também, pode ser fact, né, para ficar em inglês, bonitinho, ou então só um F, underline, que você vai saber ali, é bom deixar o nome sempre intuitivo, aí no padrãozinho, para quando o outro analista, né, que também saber dessas, dessas regras básicas aí, desse, desse consenso, né, que o pessoal utiliza mais, ele vai saber identificar que são tabelas ali de fatos também, né, então eu vou colocar aqui, ó, fato, underline, vendas, também, ok, beleza, nossa tabela foi criada, agora falta a gente colocar colunas, né, então eu vou colocar aqui, ó, data e o ID da venda, então eu vou colocar aqui, clicar e apertar o C, então primeiro eu vou colocar o nosso ID da venda, né, vou colocar aqui, ó, ID, é, venda, ID da venda, vou repetir aqui embaixo novamente, você pode colocar underline, colocar do jeito que você quiser aí, o nome aí, deixa bem bonitinho, né, segue o padrão de todos, chave primária, vai ser no formato aqui, ó, íntegre, né, inteiro, beleza, não permite nulo, e ok, esse vai ser o nosso ID de venda, vai ser a nossa chave primária dessa tabela aqui, e agora falta o que? A data da venda, né, vou clicar de novo, é, C, vou colocar aqui, data, beleza, data aqui embaixo também, vai ser, não vai ser chave primária, o nosso formato vai ser, aqui é date time, né, provavelmente vai ter só o date, e você pode colocar date time também, porque aqui vai ter data e hora, né, vamos procurar o date time aqui, e aí seria esse timestamp, né, mas eu vou deixar somente na data mesmo, aqui tem hora, mas não vai, é, interferir muito pra gente não, só pra gente, é, ter uma noção lá também, tá bom? Beleza, data, no formato, data aqui não permite nulo, e vamos para o próximo aqui, é, ID país, produto, não, é bom sempre você ter esse auxílio de lado, né, pra você verificar, então temos agora, ó, é, custo de fabricação e unidades vendidas, vamos criar, é, aos pouquinhos aqui, né, então vou clicar na minha tabela, C novamente, e vou colocar aqui, ó, custo, deixar sem acento mesmo, beleza, é, não vai ser chave primária, ele vai ser no tamanho ali, né, float, ou então pode ser também nesse formato aqui, ó, cadê, no formato real, né, se for, é, questão de valor, posso deixar também no formato íntegro, se for número inteiro, mas eu vou deixar também no, nesse formato aqui, ó, float, que ele vai permitir, é, números decimais, né, então se tiver, é, o custo de fabricação 10.5, quer dizer, 10.50, ele vai deixar, ter essa vírgula aí também, só a representação gráfica mesmo, vou deixar tudo o que for, é, número aqui, no formato float, beleza, salvei, vou só alterar o nome aqui, ó, que eu coloquei custo, né, vou colocar, tirar isso aqui, beleza, custo, deixar tudo bonitinho, né, beleza, certo, agora sim, agora é unidades vendidas e preço de venda, C novamente, né, é, vou colocar aqui, ó, é, unidades, unidades, underline, vendidas, beleza, beleza, ctrl, ctrl, v, só ajeitar isso aqui, vai deixar maiúsculo bonitinho, beleza, ajeitei, nosso tamanho aqui, é, vai ser o float, né, nossa, é, estrutura, né, nosso tipo de dados, vamos procurar ele aqui, ó, float novamente, precisão não vai ter, eu vou clicar em ok, vamos para o próximo, cliquei novamente, c pra coluna, e vou colocar aqui, preço venda, aqui, ó, preco, underline, venda, ctrl, ctrl, c, ctrl, v, tamanho vai ser float, ok, a gente tá fazendo aqui, se a gente errar, depois você corrija aí pra gente, tá bom, beleza, preço de venda, unidade vendidas, tá aqui, é, venda total e desconto, então vamos criar mais duas colunas aqui, vai ser vendas totais, né, vou colocar aqui, ó, é, apertar, e o c, ó, deu errado aqui, mas agora foi, é, vendas total, vendas, underline, total, beleza, ctrl, c, ctrl, v, tamanho aqui, é, nosso tipo vai ser o do float, e vou clicar em ok, e agora nosso desconto, vou clicar aqui, você pode clicar com o botão direito também, e nova coluna, né, bonitinho também, é, colocar desconto, descontos, ctrl, c, ctrl, v, e vai ser do tipo float, vamos procurar ele aqui, beleza, tipo float, então parece que a gente já criou todas as nossas colunas, né, agora depois a gente vai transferir essas chaves pra cá, a gente vai ver isso aí também, tá bom, então bora lá, agora vamos só dar mais uma conferida, né, tem o ID venda e a data, beleza, ID venda e a data, vamos só pra ver, a gente não esqueceu de coluna nenhuma aqui, dá uma conferida, né, custo de fabricação, unidade vendidas e preço venda, custo de fabricação, unidade vendidas e preço venda, beleza, e aqui eu tenho total, é, vendas total e desconto, vendas total e desconto, beleza, já peguei todo o nosso tru do SQL Server, eu vou maximizar, né, é, essa parte aqui, que agora a gente vai fazer a nossa ligação no estilo estrela aqui, né, nosso formato estrela, e depois a gente vai criar um decalendário aqui também, pra vora não, que depois a gente cria isso, e o que que eu tenho que fazer agora? Nessa tabela de fatos, eu tenho que reunir o que? Eu tenho que reunir, é, reunir, né, todas as outras chaves das tabelas de dimensões, onde eu vou transpor a chave aqui, ó, do ID país para a nossa tabela de fato, a nossa ID categoria também para a tabela de fatos, e também o produto para essa, é, tabela de fatos, onde dessa tabela principal, a gente só tem os registros dos IDs, e aí, a gente minimiza as colunas, né, e também os registros de linhas ali, onde a gente vai buscar, através dessa referência de chave, eu posso fazer, é, um vínculo ali, um JOY com outras tabelas, né, a gente vai fazer isso agora. Então, primeira coisa, vamos transpor essa chave aqui, ó, é, ID produto para a nossa tabela de fatos. Como que eu faço para, é, desenhar isso graficamente, nosso Power Architect? A gente vai criar, né, é, esse vínculo aqui, ó, que é o vínculo não identificado, tá bom? Esse é o vínculo não identificado, a gente vai criar, é, clicar primeiro, né, criar não, a gente vai clicar primeiro na tabela que a gente quer levar para a outra. Então, cliquei, eu quero levar esse ID aqui, cliquei nele, eu quero levar ele para onde? Eu quero levar para essa tabela de vendas. O que ele já trouxe aqui, ó, é, FK, tá vendo, ó, uma 4K. Só que eu preciso que essa, é, chave aqui, ela não seja somente 4K, ela vai ser uma primary key também, né, então, eu vou pegar ela e arrastar para cima aqui, ó. Então, ela já transformou para PK, FK, quer dizer, ela vai ser uma primary key dessa tabela, mas ela também serve de 4K para mim fazer o vínculo com a nossa tabela de produto, tá bom? Então, isso aí é bem tranquilo, você vai entender isso aos poucos também. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras, né, vou pegar aqui, ó, nossa tabela, é, de underline categoria, né, nossa tabela de dimensão categoria, e vou pegar essa chave e transpor ela aqui também como, é, primary key e 4K já, é, junto aqui na nossa tabela de fato, beleza? Então, eu vou clicar nela e fazer a mesma coisa, ó, vou pegar aqui, ó, relacionamento não identificado, vou clicar na onde que eu quero, é, qual que é a chave que eu quero transpor, né, então, eu quero essa chave aqui, ó, aí de, é, underline categoria, essa primary key dessa tabela. E eu vou levar ela para a nossa tabela de fato vendas, né, então, eu vou clicar nela aqui, beleza? Talvez ela levou aqui para baixo para mim novamente, ó, ID, underline, é categoria, né, eu vou pegar ela e vou arrastar aqui para cima também, para deixar o nosso bloco aqui de primary 4K, é, tudo chave primária e chave, é, secundária ali, né, nossa 4K, chave estrangeira, né, que é o nome certinho. Agora, vamos para o próximo, vai ser o nosso de underline país, vou fazer a mesma coisa, ó, vou clicar aqui, relacionamento não identificado, vou clicar no ID que eu quero levar para outra tabela, e vou clicar na tabela, novamente eu deixei ela aqui, ela veio para baixo, eu vou arrastar ela para cima, ela já vai transformar para mim no formato que eu preciso, né, primary 4K. Beleza, e às vezes, é, pode acontecer, né, de ficar aqui meio avacalhado, uma linha cruzando a outra, e você pode simplesmente clicar aqui, né, no seu relacionamento, pode arrastar, ó, trago aqui para baixo e deixo mais ou menos na coluna que está aqui. A mesma coisa isso aqui, ó, ele já relacionou, né, está mostrando que o relacionamento destacado é esse, com esse aqui, eu apenas transpuse, então eu posso pegar ele e arrastar ele, ó, deixar ele mais ou menos na mesma reta ali. É um modo visual, mas, é, fica muito legal, né, para você identificar também. Então, vou pegar aqui, ó, vou arrastar ele aqui para baixo, ó, deixo tudo juntinho, e já tenho graficamente aqui a minha tabela fato no meio, e as minhas tabelas dimensões, né, em volta aqui, formando o nosso formato estrela. Na próxima aula, a gente vem fazendo a famosa DIN calendário, então, a gente vai criar uma DIN calendário aqui, ó, topzinho para a gente aqui. Então, abraço e até a próxima!